Hoje, o Renato Garcia Fazendeiro vai assinar o grande contrato na fazenda de mais de 6 milhões de dólares! É, isto mesmo! Chegou o grande momento! Mas, oh meu Deus, estamos nesse mato perdido? Cadê o Renato? Oh, Renato! Cadê você, fazendeiro? E bora, galera! Renato na área! Beleza, seja bem-vindo a mais um vídeo! E agora, galera, hoje eu vou poder falar que eu sou fazendeiro! Hoje eu estou realizando, assim, sabe o sonho master, tá ligado? Hoje eu vou estar realizando o meu sonho master, que é o seguinte, galera! Estou procurando uma fazenda para comprar já faz bastante tempo! Para ser bem sincero para vocês, galera, já faz anos! Mas, é muito difícil encontrar uma fazenda do jeito que você quer, certinho, perfeita! E eu demorei muito, muito tempo! E, galera, hoje eu acabei de visitar essa fazenda, chegamos agora em casa! E é o seguinte! O meu único amigo que viu a fazenda até agora foi o Bruno! Foi o único! Que fazenda maravilhosa! É essa! É muito, é essa! Mano, vamos lá assinar logo esse contrato, por favor! É essa ou não? É essa! Não tem outra melhor que essa! Eu preciso de um chapéu maior! Então é o seguinte, galera! Mano, jura! Acabamos de chegar! A gente agora, eu vou passar diretamente para a mobiliária, porque é o seguinte! Essa fazenda que a gente foi ver, tem muita gente querendo comprar ela! Então a gente precisa até ser rápido, assinar esse contrato! Porque eu encontrei a fazenda perfeita, tá ligado? E vocês sabem, mano, eu não sou de enrolação não! Quando eu gosto de uma parada, eu vou e como! O problema dessa fazenda, galera, é que ela é muito, mas muito, muito, muito cara! Muito cara mesmo! Então assim, eu não vou mentir, tá galera? Eu vou parcelar ela! Vai ser, vai ser parcelada, tá ligado? Então bora para a mobiliária, que eu acho que nesse vídeo vai ter muita, mas muita informação sobre essa fazenda! Então bora! Ó, chegamos aqui na imobiliária! Seja bem-vindo! Obrigado! Seja bem-vindo! Aqui tem fazenda? É que não tem fazenda, tem... Ô meu filho! Quer alguma coisa, uma bebidinha? Mentira que tem! Uma coca zero! Quer uma bebidinha, por favor? Ó! Pra quem ele tá entendendo, a imobiliária é do Bolívio, junto com a... Uma sociedade com o Renan e com a Dani. Só que teve um porém. Eu pedi que é essa fazenda que a gente estava vendo, que era muito exclusiva, que os dois não poderia ver. O que isso vai passar? Mas vocês sabem, a metragem sabe tudo! Sei! Valores! Valores! Meu amigo! Inclusive eu vim parcelar, né mano? Pô! É! Quebrados! É muito caro! É parcelamento? Tem! É muito bom de propriedade, os que eles parcelam até na... Ah, topo! Ele já está no corpo a pouco! Ó, o corpo mais! Não tem direito de vontade! Vem uma pra mim também, Henrique! Aproveita o seu papel, que ele é caro! Ah, faz o John Duttel no papel! Não, vem com a sala, assina o papel! Vem pra cá! Vamos lá, gente! Por favor, eu só vou pedir uma coisa, Dani! Deixa eu só resolver umas coisas ali, depois vocês vêm! Ah, a gente é sócio, a gente não pode cair fora! A gente quer cair fora do César! Até a... Calma aí, espero que eu vou falar um pouco sobre a fazenda pra galera! E eu quero que eles saibam! O Rodrigo não passou nada, Rodrigo! Não, eu não posso... Tem... Tem coquetel de inauguração aí? Tem, vai ter! Vai ter? Hum, beleza! Eles estão vindo por baixo dos panhos! É! Pô, fecha, fecha a porna! Deixa eu falar pro meu... A parede tem ouvidos! O meu corretor! Fique à vontade aí, viu? Precisaria de uma fecha mais nice, viu? Deixa eu achar aqui, galera! O Rodrigo já trancou! Por quê, galera? Eu quero fazer uma surpresa pra eles, tá ligado? Então é o seguinte... Ó! Próximo, eu vou pra cá dentro da mão do outro! Galera, é o seguinte... O Rodrigão já é o nosso corretor há muito tempo, todas as casas que eu fecho é com ele, tudo aí, inclusive a casa de gravação é com ele que eu fecho, a minha casa onde eu moro é com ele que eu fecho, tudo aí! E aí a gente teve, né, mano? Deixou um grande... Foi bem difícil achar a fazenda certa, né, mano? Não, foi complicado! Nessa lei a gente andou, rodou, 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 você sabe disso? Sim! E uma coisa que eu vou falar pra vocês, galera, que eu... Mano, eu juro pra vocês, de verdade, eu não... Ah, Renato, você já tinha comprado a fazenda e tava fazendo uma série! Eu juro pra vocês que eu não tinha comprado a fazenda! Todas as fazendas que eu visitei, os sítios, as chacras que eu visitei, eu não tinha fechado nenhum lugar! Isso, assim, é total... Tipo assim, juro mesmo, o Rodrigo é a prova, né, Rodrigo? Não, é verdade, a gente andou, você visitou pra caramba e até o momento você não tinha fechado nada, de verdade! Não, é real, a gente realmente tava procurando! Exatamente! E, assim, a única fazenda, galera, que dava pra gente fechar, essa fazenda que tá aparecendo, essa fazenda de 40 ao que, você tá vendo esse lugar aí? Era o único lugar, de todos que a gente visitou até agora, era o único lugar que encaixava a gente! Porém, galera, o preço dela, assim, por ela ser muito grande, ela vale mais de 10 milhões de reais, e pra mim não dava, não era o que eu... não tava dentro do meu sábado, do meu orçamento! Então, eu acabei passando o erro, porque... Olha, dá licença! Vamos dar licença daqui? Dá licença! Ah, não, tem que chamar a polícia, não é possível! O cliente não tem? Deixa eu ter um... vai lá pro canto! Dá licença! Sai, 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 então, assim, galera, isso eu quero deixar claro pra vocês, ah, a Renata enganou, não, 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 não foi isso, isso é real mesmo, só que hoje, galera, esse lugar que o Rodrigo falou pra nós, ele tinha sido vendido, né, na boa parte, e infelizmente deu problema na ligação do cara, e ela retornou pra venda, eu fui hoje ir lá ver essa fazenda, fui eu, foi o Brunão, foi eu, é, e assim, é o lugar perfeito, tem algum papel pra me desenhar com ela, mano? Ó, deixa eu fazer o seguinte, deixa eu pegar uma coisa, peraí, porque esse aí é o contrato. Mano, eu tô, tô apaixonado, deixa eu, ó, aqui tá o contrato, aí, já tá o valor aí? Já. Ai meu Deus. Ó, pra mim não falar que é um contrato é mentiroso, ó, pra você ter noção, galera, ó, deixa eu coisar aqui, ó, ó, só pra falar que tu é mentiroso, essa aqui é a entrada da fazenda, ó, olha isso, ó, eu não posso mostrar tudo, ó, mas, ó, 2 milhões e meio a entrada, aí foi, eu parcelei, tá ligado? Eu parcelei bastante parcelas, ó, e falando que eu tô mentindo também, galera, ó, olha aí, galera, ó, tá meu nome, o contato, ó, Renato, Nóbrega, lá, Garcia, tal, coisa aí, ó, mas tá aparecendo? Tá, né, tô lá. Tipo, realmente, é o contrato da minha fazenda, eu não tô mentindo, mas vamos lá, então tá aqui, a primeira entrada, que é de 2 milhões e meio, depois, para falar mentindo, ó, isso aqui, ó, é a... As parcelinhas. As parcelinhas. As parcelinhas. Ai, como que eu... Nossa, é difícil mostrar um contrato assim. Aqui, ó, a segunda parcela ali, ó, 1 milhão e duzentos. E aí, ó, amigo. E assim vai indo, tá ligado? É que tem, tipo assim, a gente parcelou bastante coisa, então, que tá o contrato da minha fazenda. Não vou mentir, galera, tipo assim, eu não tinha a barra para pagar à vista da fazenda, mas essa parada do meio rural, achei bem legal, como funciona as parcelas, né? Eu falei de acordo, né, mas no meu caso aqui, foi feito praticamente em 2, 3 anos, né? Exatamente. Aqui nesse meio rural, você consegue parcelar na soja, safra, você consegue parcelar também direto com o proprietário. Por quê? Porque não é todo mundo que chega e fala 10 milhões, é 5, é 8, ó. Então, você tem que fazer. Então, esse número já é normal. Ó, e eu já vou assinar aqui, galera, ó, é que eu não posso mostrar o nome do vendedor da fazenda, até para, né, até para a gente preservar ele, né, mano? É um puto bom fazer, mas você está aqui, ó, Renato Nóviga, agora eu vou fazer a minha assinatura, papai. Dá licença, gente. Aí, ó, está assinado. Peraí, eu nem vi o contrato, está certo isso aqui? Está certo, já confirmou, já confirmou, já confirmou, já confirmou. Já confirmou, agora vamos falar sobre a fazenda, para esse vídeo não ficar chato, né? Mas, galera, antes de tudo, está assinado. A partir de hoje eu sou dona de Ferrari, você nem deu o contrato, né? Não, rapaz, é o seguinte, é, a mobiliária ganha uma comissão, né? Ei! Uma comissão sobre a venda. É um bagulho deles com o vendedor, então, eles que se viram, mas é uma comissão gorda, né, pelo preço. É uma comissão. Gorda. Gorda. Gorda, boa. Não, boa. Tipo, igual boto, gordo. Tipo, igual, igual doido do boto, né? É. Então, assim, agora eu sou o proprietário. Parabéns. Eu tenho que concorrer, né? Agora, eu tenho que concorrer agora. Eu só tenho que ir no cartório, né? Agora, quando que eu posso entrar na propriedade? Agora é o seguinte, você assinou esse contrato aqui de compra e venda, eu já mandei para o cartório a documentação, a escritura vai ficar pronta aí em 5 a 7 dias, assinou, pagou essa entrada de 2 milhões e meio, a chave tá na mão. Então, uns 5 dias aí, a chave tá pra você já. Cadê o champanhe? Aqui. Vamos morar? Mentira. Que mobiliária é essa? Fechou o contrato, meu amigo. Tem bevinha. Calma, galera. Eu já vou falar sobre a fazenda pra vocês, como que ela é, pra deixar vocês escutam. Mas vocês confiem em mim, né? Como, amigo? Tanto que, olha que legal. Ele comprou e não vai pagar um real pra ele. Ele diz que eu posso, tá vendo? Isso. Isso que eu chamo, hein? Ah, chama. Uh! Deixa eu, meu amigo, ó. Ó. Tem que abrir, então, né? Tem que abrir. Tem que abrir. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Não, tem que abrir de boa, né, galera, aqui. Porque ele ia fazer. Eu vou deixar pra abrir o champanhe lá na fazenda. Festa mesmo. Aqui tem que ser comportado, né? Aqui o... É. Ou o sujeito vai te... É, não. Tô pagando. Tô pagando. Tem muita coisa que tá passando no cartão. Só brinca. Só brinca. Só brinca. Só brinca. Só brinca. Só brinca. É, isso que... Vai. Tá agonindo, não, agonindo? Não. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Só um pouquinho que o São Renato... Oi, espumante. Galera, pra todos vocês também. Por favor, por favor. Ai, meu Deus. Toma que vai cair, gente. É só um bolinho, viu, galera? O champanhe custou... Esse aqui é só pra dar um... Por favor, pega um também. Eu... Nossa, por mim, já querendo beber álcool mais, mas ele merece. Não, é só um... Não, hoje merece. Esse champanhe tem que gastar mais de 5 milhão pra poder abrir ele. Cortado, né? Ó, já foi? Já tô aí, professor. Ó, tamo junto. Ó, bom brinde à nova fazenda. Ó, bom brinde. 18 milhão. Uhul! Mais 30 milhão. Desculpa, Rafa, cariano. Hoje pode, né? O banho? Estou, irmão. Se eu comprar mais um, nós tivés mais dois nesse. Ah, não. Galera, agora vou pedir que vocês se retirem daqui, que eu agora preciso falar sobre a fazenda, certo? Não falar podre que eu gosto da fazenda. De verdade, eu peço só de verdade. Eu quero fazer uma surpresa pra vocês, real. Eu quero estar lá com essa surpresa. E vocês vão se surpreender. É top. Ô, Rodrigão, há alguma hipótese? Eu vou fazer já o parâmetro dessa entrada hoje. De a gente ter um termo ali, de a gente conseguir entrar pra essa fazenda, tipo assim, pegar a chave amanhã e depois de amanhã já tá nela? Só fazer uma primeira visita. Não, eu vou conseguir. Você consegue? Eu vou conseguir. Tá bom. Amanhã eu pego a chave, né? Porque eu já vou no cartório e tal. Vou pegar a chave, fazer a primeira entrada. E aí eu vou levar vocês lá, tá bom? Tá bom. Eu vou fazer uma surpresa, por favor, então. Vamos lá? Vamos lá. Vamos falar agora sobre a fazenda. Chega aqui, Bruno. Vamos lá. Como que é a fazenda, mano? O que essa fazenda tem? Eu vou dar um spoiler aqui, tá ligado? Mas, mano, tecnicamente ela tem uma sede. Uma sede, uma casinha aqui, certo? Uma sede que é a sede do caseiro. Maravilhosa sede, bem bonita. Ela tem uma segunda casa, uma casinha um pouco menor, que é a casa do caseiro. Eu precisava dessa casa também, certo? Então, a gente já tem duas coisas. Ela tem piscina, certo? Ela tem represa de pesca dentro dela. Ela tem uma represa... Essa aqui é feita, tá grande? De concreto. Mas, ela tem também uma represa natural dentro da propriedade. Ela passa rio dentro da propriedade. Ela tem plantação e tem também criação de gado. Não, tem tudo isso aí. Ela realmente, ela se encaixa em tudo. Ela não é tão grande igual a 40 o quê? Ela, vamos supor, é metade daquilo, tá ligado? Mas, tá bom. Acho que 40 o quê era muito pra mim. Eu não teria dinheiro pra isso. Mas, nada que a gente depois, mais pra frente, pode ir comprando. Tá comprando lá. Do lado, nos sozinhos ali, a gente pode ver. Mas, mano, essa fazenda, ela tem tudo, mano. Quem quer pescar, tem. Quem quer piscina, tem. Quem quer sede, tem. Quem quer represa, tem. Quem quer rio, tem. Quem quer querer aboio, tem. Cavalo, plantação. Ela tem tudo, essa fazenda. Tudo. Só que ela é linda. Ela é gringa. Essa fazenda é 2024. Não, João. Meu, cara caprichou. Desde a entrada até na sede. Ela é linda, mano. Essa fazenda é linda. É a coisa assim, hoje eu fui visitar. É a coisa mais linda do mundo. A mais linda do mundo. Então, agora a questão legal é isso. Não, agora esse aqui, você deixa tudo comigo. Cartório, você deixa comigo. Eu já tenho meu procurador. Já tenho. Tá tudo certo. Agora de documento aqui já tá tudo ok. Os advogados também já deram ok. Eu já tenho que pagar hoje então. Não, é assim. O certo é você pagar na escritura. Mas eu vou dar uma angelizada lá. Deixa comigo. Daí você paga e eu vou angelizar a chave pra você. Você quer ir pra amanhã já, né? Pô, mas eu quero pegar a chave aqui. Tá, eu vou dar um jeito. Mas eu quero pegar a chave. Deixa comigo. Amanhã eu pego a chave e ó, eu quero uma chave de respeito. Deixa comigo. Quero uma chave com um chapéuzinho e tal. Deixa comigo. Parabéns, velho. Deus te abençoe. Vai ser muito top. Vai em Curitiba. Olha que a galera vê. A galera tá surdida. Não. Mano. Eu rodeio de verdade. Você sabe. Faz muito tempo que eu tô procurando. Na hora que eu vi aquilo lá, eu falei, meu, não tem igual. Não tem. E outra, já tinha um cara, mas chegou lá galera. Mas chegou nessa fazenda, já tinha um outro cara lá querendo comprar. Por isso que eu vim correndo aqui. Tipo, agora já tá assinado. Tá tudo certo. Tá tudo certo. Então é isso. Então assim, cara, era pra ser minha, tá ligado? Era pra ser minha. É um lugar que todo mundo quer comprar, mano. Foi isso. Assinado o contrato. Agora é só comemorar. Bom galera, tô em êxtase. Essa é a sensação. Isso é louco. Bom galera, deu tudo certo. O contrato assinado. Agora é pra valer. Agora é minha. Agora também eu tenho várias responsabilidades, né mano? Pagar ela. E é isso, mano. Comprei minha primeira fazenda. Como vai funcionar agora, galera? Eu alugo ela pra casa de gravação. Então isso vai ajudar a gente. Vai ajudar ela a trazer uma rentabilidade pra mim. Vai ser uma puta de uma fazenda de gravação. Tipo assim, eu não tinha dinheiro pra comprar ela à vista, tá ligado? Eu não tenho vergonha de falar isso, tá ligado? Eu não tenho vergonha mesmo. A galera acha muito que eu sou um bilionário, milionário e tal. Assim, eu creio que eu não sou 1% do que vocês acham que eu sou ou devo ter, tá ligado? Porque a galera acha que é muita grana, tá ligado? Mas não é, galera. O YouTube já foi bom na época, mas hoje em dia não é igual antes, tá ligado? Mas tá bom. Não tenho vergonha de falar que eu parcelei minha fazenda. Não tenho vergonha mesmo. Parcelei mesmo. Parcelei por 3 anos. Vai ser uma burdoada. Eu vou ter que deixar, mano, abrir mão de muita coisa pra isso. Mas a gente abre mão de muita coisa pelos nossos sonhos, tá ligado? E essa fazenda é uma delas. Então, mano, agora eu tenho uma responsabilidade. Pagar ela certinho, daqui 3 anos ela tá quitada, amém? E... E é isso, galera. Espero que essa fazenda traga muita alegria, muita felicidade. E é isso, mano. O vídeo da fazenda agora, amanhã, eu pego a chave dela. E depois de amanhã, eu vou lá e vou mostrar pra vocês. Vou levar todo mundo, a galera. E... Enfim, nos próximos vídeos eu vou trazendo mais informações pra vocês. Renato, quando começa a temporada? Mano, a temporada da fazenda começa esse mês. Já comprei, pai. Agora nós já tem, agora começa esse mês a temporada da fazenda. E é isso. Agora eu vou aqui me trocar, que agora eu tenho um outro compromisso. A gente vai ali na refrigo, galera. A gente vai comprar bastante pallet de água pra mandar pro Rio Grande do Sul, né, mano? Eu não sei que dia vai sair esse vídeo, mas agora, hoje que eu tô gravando esse vídeo, tá... O Rio Grande do Sul tá tudo inundado, tipo hoje. Não sei quando que eu vou soltar esse vídeo. Porque eu sempre demoro alguns dias pra soltar o vídeo, tá ligado? Às vezes até semanas. Mas, nesse momento, o Rio Grande do Sul, ele tá passando por... Né, mano? Uma catástrofe. E a gente tá indo lá na refrigo agora. Eu vou trocar de roupa, porque eles vão me atender lá. E eu vou comprar bastante pallet de água, mantimentos. Também depois ração pros cachorros e tal. Porque o Rio Grande do Sul tá precisando da nossa ajuda, tá ligado? E a gente, nós... A gente da casa, até inclusive Londrina, tá fazendo a nossa parte pra ajudar, tá ligado? Então, bora pra lá, vamos se trocar e fechando. Vamos lá, chegamos numa das fábricas da Refri. Aqui eles produzem, né, mano? Tipo... Cheirante, cerveja e outras coisas. E agora eles... Eles estão também produzindo, né, mano? As garrafinhas de água. Que é o que o Rio Grande do Sul mais necessita agora no momento, né? Ração, cesta básica também, mas... É... Que estão mais necessitando... O que a gente tá recebendo hoje, lá dos nossos irmãos gaúchos, é isso. É sobre as águas, né? Porque não tem. E a Refrico agora... Acho que, tipo assim, tudo que tem aí, galera, já vai pro Rio Grande do Sul. A gente vai mostrar isso aí. Bora lá. Então, pessoal aqui de Londrina, todo mundo se juntou, galera. Junto com a Refrico também. Literalmente, tá? Literalmente. Todas as águas aqui da Refrico. Não é só isso aqui, não. Tem aqui... Vou mostrar ali. Tem mais ali no canto. Ó, tem mais um corredor até lá no fundo. É, você vai andando. A fábrica é enorme, gente. Ó, tem mais lá no fundo. Tá vendo? Tá vindo mais três carretas só hoje aqui pra Londrina. E, mano, não para de vir carreta pra abastecer essa Refrico aqui. E todas, galera. Todas. Tem fila de espera, tá ligado? Que o pessoal de Londrina comprou pra levar pro Rio Grande do Sul. Meu, todos os youtubers, influencers, empresários, cantores. Inclusive, mano, até a Ana Castelo. Eu acabei de saber o que que é a Ana Castelo. A Ana Castela tá na fila de espera pra comprar as águas aqui. Porque é de tanta demanda. Ó, tô aqui com uma das representantes, né? A man é que Londrina tá se juntando, né? Londrina inteira, né? Tipo, Londrina e região. Você já falou assim, todas as águas, todas, foram vendidas. E tem ali a lista de espera, né? Tem, tem sim. A gente tá com vários carregamentos de onde as nossas águas vêm lá de Presidente Prudente. Mais três carregamentos por dia pra dar conta de tudo. O que tem aqui em Londrina já acabou. A galera tá na fila de espera. Então, a gente tá fazendo o máximo pra trazer o mais rápido. Inclusive, a Ana Castela, né? Minha grande amiga da casa, de Londrina inteiro. Até ela tá na lista de espera. Tem uma galera, tem uma galera. A gente vai conseguir dar conta de trazer pra ajudar todo mundo. Pra todo mundo conseguir doar, conseguir comprar. Pra dar certo pra todo mundo. Amém. Sorte que o meu, galera, eu já separei meus pallets, certo? Já separei. Tenho muito a agradecer também, galera, ao Bruno Garcia, né? Que ele tá ajudando muito. Ele tá separando várias carretas dele pra levar. Inclusive, ele até conversou comigo ontem e falou que tava faltando vários pallets pra completar a carreta dele. Então, fui lá e comprei esses pallets pra gente levar. E, mano, agradecer também, né, mano? A equipe do Bruno Garcia, o Danilo Crespo, toda a galera que tá ali junto. O Mike021. Tá todo mundo ali junto, se juntando pra ajudar. E, gente, tá todo mundo aí preocupado. Todo mundo tá junto nessa Uniforces pro Rio Grande do Sul. E aqui de Londrina, pelo que eu tô vendo, mano, é que nem eu falei. Eu tô... Nossa, você me ligou a luz, meu Deus. Eu tô orgulhoso mesmo do pessoal de Londrina. Porque, como eu falei, mano, a maior fábrica de Londrina que faz essas coisas, não tem, galera. Tipo, esse aqui já tá vendido ali, tá vendido do outro barracão, tá tudo... Tá tudo já... Já vai tudo pro Rio Grande do Sul, tá ligado? Dentro dessa semana. Hoje mesmo já vai carreta pra lá. Amanhã, né? É amanhã? É amanhã que sai do... É do Bruno? Como que é? É amanhã? Amanhã então o Bruno vem com todas as carretas dele e já carrega tudo. Amanhã é uma hora da tarde. Hã? Amanhã é uma hora da tarde e ele vai encostar as carretas aí pra carregar tudo. Então... Vamos passar lá também, né? Quarenta e poucos pallets deu. Vamos passar lá. Quarenta e quatro. Quarenta e quatro pallets que ele vai levar... Isso. Duas carretas. Duas carretas. Duas carretas. Então, mano... É isso. Agradecer também ao pessoal da Refrico, né? Que se não fosse vocês também, né mano? Estão ajudando pra caramba. Só Deus sabe o que vocês estão ajudando, meu, o que vocês estão fazendo. Colocaram... Querendo ou não, galera... Literalmente, mano. Parou... Tipo assim, não vai ter mais água normal, tipo assim... Assim... Pra comprar normal. Tipo, parou tudo, galera. Tudo aqui. Tudo que entra aqui tá indo pro Rio Grande do Sul. Tudo. Praticamente tudo. Então... Muito obrigado aí, a Refrico. Porque assim, a gente tá movimentando, né? Então a gente aumentou até mais um turno de produção com a galera da produção. Que tá trabalhando na fábrica. Pra conseguir produzir mais água. Pra conseguir dar conta de toda essa demanda aí que a galera tá precisando. Tá pedindo. Amém. Então... Muito obrigado mesmo a Refrico. De verdade. Tá ajudando demais, gente. Vocês estão... Vocês estão sabendo, tá ligado? De verdade. A Refrico tá ajudando demais. Agradecer aí, né mano? A galera. E agora a gente vai passar lá no galpão do Bruno Garcia. Pra ver como que está as coisas lá. Então é isso, galera. Eu vim aqui. Eu comprei uma boa parte dos pallets pra enviar pra lá. Então é isso, mano. Ainda mais hoje que é um dia muito especial pra mim, né galera? Que foi hoje que eu comprei minha primeira fazenda. Então Deus me abençoa. E eu tô conseguindo abençoar de volta aí também. Nossos irmãos, né mano? Literalmente. Nossos irmãos. De verdade. E não só eu, tá galera? Eu parecendo hipócrita, tá ligado? Porque assim... É Londrina inteira, galera. Literalmente. É Londrina inteira. Londrina e região inteira eu tô vendo se movimentar. Tem vários pontos de coletas aqui pra ajudar o Rio Grande do Sul. É que eu falei, eu não sei que dia vai ser esse vídeo. Tá ligado? Eu não sei que dia vai ser esse vídeo. Então pode ser que... Mas eu vim mostrar isso. Então é isso, galera. Agora vamos lá pro Bruno Garcia pra ver como que tá as coisas lá. E bora. No vídeo da fazenda mesmo. Bora. Vai ser no vídeo do contrário da fazenda mesmo. Vamos adicionar aí pra vocês verem como tá sendo o meu dia. Vamos lá pra vocês. Vai. Vai. Não vai. 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 Não cabe mais. Não cabe mais. Não cabe mais. Mais uma? Sim. Bom, galera. Chegamos no primeiro ponto de coleta aqui do Bruno. Do Bruno Garcia. Olha aí, ó. O lapãozão dele aí, ó. Olha quem eu peguei aqui trabalhando, mano. O Natan, velho. O Natan do céu. O Natan trabalhando. Não sei, né? Hã? Ah, mano. É mentira. Não sei ajudando. Ô, pai. Sou o cara que mais ajuda, pai. Pega aí, ó. Essa porra. Ajuda aqui. O quê, mano? Oh, meu Deus do céu. Isso. Isso. Natan, tá aqui desde manhã, Natan? Desde seis. Seis. Hora da tarde. Desde manhãzinha. Desde nove. É isso aí, mano. Galera. Olha aí, galera. Aqui é o ponto de coleta. Esse aqui, ó. Que a galera vai trazendo, né? Olha aí. Vai trazendo em um em um. Olha aí, ó. Vai descendo o carro. Esse aqui é do Bruno Garcia. Tudo da galera aqui que tá ajudando. Tá todo mundo aí. Já tá lotando aqui, ó. Uma carreta, ó. Foi trabalho, hein, pai? Olha aí, ó. Vai, Dentinho! Bora, Dentinho! Bora! Vai, Dentinho! Meu primo, filho da puta. Chama o pezão! Aí, ó. E aí? Vai, desde externalidade, graças a Deus. Uma carga de onze pallet, mano. Caramba! Agora o ataque chega. Toda hora montando pallet, montando pallet, chega. Toda hora tá chegando o carro, né? Toda hora. Vai chegando os carros, vai chegando, vai parando e vai descarregando aqui, galera. Então, é isso que tá acontecendo. Foi o Bruno Garcia que montou esse ponto. Chama ele ali pra explicar. É... Ô, Bruno! Chega aí! Ó, o Bruno vai explicar. O Bruno que montou esse ponto. Tem vários pontos aqui, Londrina. Tem vários pontos na cidade. O pessoal junta tudo e traz pra cá, rapaziada. Aqui estamos carregando uma agora. Até sábado vamos carregar mais uma. Aquela ali que vai lá pra replico, que eu acho que o Renato já mostrou lá. Vai ter mais uma daquela que vai lá pra replico. O comboio vai sair domingo. Mas na semana que vem vamos continuar fazendo as coletas aqui. Tá de porta aberta. É só chegar, bater palma. Interfona, deixa aí. Que depois na Sevilha vai juntar pros caminhões. É isso aí, papai. Parabéns pelo atitude. Obrigado. Pra galera toda, né? Pra galera toda, né? E você conseguiu um bagulho inédito. O Natan trabalhar, cara. Não! O Natan vai chover, miadão. Não pode, Natan. Vamos lá mostrar isso. Eu nunca vi o Natan trabalhar na vida, mano. Você acredita que hoje eu assinei o contrato da minha fazenda que eu comprei? É esse vídeo, miadão. Ai, caralho! Vai ter fazenda para falar. Você fez um quarto pra mim? É louco, mano. Caseiro, mano. A casa do caseiro é sua. Tô feliz, moleque. Olha isso, cara. Vamos andar em cima dos bois? Não, não. Ficava. É isso. Então é isso, galera. Mano, esse é o vídeo da minha fazenda. Bagulho doido. Massa ver a galera aqui empenhada. Mandauro. É o Natan, velho. Cara, eu não sou doido aqui não. Eu sou voluntário. Eu tô ajudando. Me senti... Como eu vi que você comprou as águas, vim aqui amontoar as águas. Da hora. Foi legal. Chama. Então é isso, mano. Se você gostou do vídeo da minha fazenda, tamo junto, mano. É nóis e fui! Tchau, tchau.